Um homem teve uma motocicleta tomada de assalto. O fato, digo, ocorreu na rua Carlos Pereira Carlinhos, no bairro Santa Terezinha, onde essa vítima chegou em casa, estacionou a moto sobre o passeio, estava olhando o defeito no portão, quando foi surpreendido lá por um indivíduo que estava de posto de um revólver, anunciou o assalto e levou a motocicleta. Uma NG Sfal com placa GWY 5444 de cor preta. O elemento fugiu sentido à avenida Orlando Barbosa.